Música Tratava-se de uma casa dos anos 50, que era dividida por um espaço de celeiro e outro espaço para habitação. A habitação era muito simples, com corredor ao meio e divisões consideravelmente pequenas. E o espaço de celeiro tinha duas áreas distintas, uma em baixo, que era a zona de trabalho, e outra zona em cima, que era a dissecagem de materiais. Este espaço era bastante escuro, com muito pouca luz e tinha características pouco convidativas. Obviamente, este espaço de celeiro teria de ser o protagonista desta casa. Queria aproveitar ao máximo a estrutura de madeira, com os defeitos que a própria madeira tem. Para mim, isso era importante para manter algum charme neste espaço. Outra coisa essencial era trazer o máximo de luz, para isso abri novos vãos. E outros vãos, que eram meros portões, passaram a ser janelas, vãos de sacada, de forma a conseguir também criar uma relação mais estreita com o exterior, que também era uma coisa que importava bastante aos clientes. A ideia deste módulo foi exatamente deixar todo este espaço como o protagonista desta casa. Tinha de criar algo que conseguisse juntar todas as infraestruturas, para o mesmo ponto, que no fundo serviria também como uma espécie de móvel, que nos ajudava a compartimentar o espaço. Embora seja muito fluido, conseguimos distinguir a zona de entrada, a zona de cozinha, a zona de refeições e a zona de estar. Este módulo acabou também por servir para criar o máximo de arrumação possível. E, portanto, todos os cantinhos do móvel acabaram por servir de arrumação. Este módulo, além de fazer as maravilhas da casa, tem a cozinha, tem as casas de banho, tem as arrumações, tem as escadas para a mezanina, que nós utilizamos muito para trabalhar, ou que utilizamos muito quando queremos ter um bocadinho mais de sossego. Portanto, é uma peça muito importante. Ambos os proprietários gostam de trabalhar à noite, mas não queriam perder esse contacto familiar constante. Portanto, era importantíssimo criar um espaço que, de alguma forma, fosse mais reservado, mas ainda assim tivesse uma relação constante com a parte inferior, para poderem conversar. É uma casa com poucas peças, mas que nos transmitem muito bem-estar. Nós sentirmos bem no espaço e também os nossos amigos e a nossa família também se sentirem bem neste espaço. Este programa é patrocinado por... Sim, e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Linha da Praia Imobiliária. O que é isso?